A pita Ivan Barton Presente para o Ito O Japão se manda para o câmbio de ataque Gundogan volta na marcação O Ito tenta o cruzamento e descola O primeiro escanteio para a seleção japonesa O vacilo no passe do Musiala para o Gundogan Bola na direita para o Ito Maeda aguarda o cruzamento Bola para ele Gol Parou 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 Maeda Parou Vai para a cobrança Bate aberto na segunda trave na direção do Rudiger Para fora Primeira finalização importante do jogo Na seleção da Alemanha Aí com o Rudiger Deixa eu aproveitar para dar uma passada Na nossa central do apito Porque hoje temos a arbitragem de um centro David Hound tentou mandar para a grande área Olha a sobra Musiala Travado Chute de fora Espalma o goleiro E aí a finalização para fora Gundogan fica no chão O impedimento já estava marcado Porque ele se aproveitou Do rebote do Gonda Mas mira Faz o cruzamento Guinabre Domina Ajeita Toca de lado O Gundogan Catou o goleiro Gundogan A tal da boca maldita na Copa do Mundo Não vale Acabei de falar dessa história do gol de fora da área E quase saiu aí com o Gundogan Entrada da área Toca de lado Endo tenta dividir Ela sobrou para o Gundogan Botou na esquerda Raon chega no fundo Bate cruzado Spalma a Gundogan Vamos ver a sobra com o Gundogan Salvou o Yoshida Completa Endo Salva pela seleção japonesa E essa cirurgia infantis Encerra a Leoa Kimmich Coloca na esquerda Para o Raon livre Saiu na cara do Gonda Não quis a finalização Gonda entrou nele Pênalti É Pênalti para a Alemanha Não sei se nem no primeiro bote Mas no segundo bote do Gonda Me pareceu Vai ser autorizado para cobrança Respira fundo Pé direito nela Gol Vai chegar Será que chega? Será que chega? Chegou cruzando para a grande área Rolou de lado Thomas Miller Ajeitou Kimmich Pega de primeiro e joga longe Kimmich Muziala Tentou abrir o espaço Grande jogada Para fora Grande jogada Ajeitou para o Thomas Miller Chega no fundo Faz o cruzamento alto Na grande área Ito corta parcialmente Kimmich Espalma Gonda no Gnabry Ravel Gol Lateral puxa para o pé direito Ameaça o cruzamento Joga lá dentro Desvio do Maeda Para fora Vai invadindo ainda ele Grande jogada Lindo lance do Muziala Atenção Para fora A bola gruda no pé dele Produção do Muziala Produção do jogo A chance do empate A chance do empate Para a seleção japonesa Manuel Neuer salvou E depois do saque Toma Corta a marcação Rolou para frente Milham Bateu o cruzado Espalmou Noir Olha o gol 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 Vai Olha só O Assano Saiu na cara Da grande área Bateu Gol 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho